E o programa Médicos pelo Brasil abriu um novo edital para adesão de municípios. Os gestores têm até amanhã para manifestar o interesse nas vagas. O processo é todo online e feito por meio do e-gestor. O resultado vai ser publicado no dia 19 de setembro, próxima segunda-feira, no site da APS e do Ministério da Saúde. No total, foram ofertadas mais de 2 mil vagas em 1.357 municípios. A prioridade é para locais com maior vulnerabilidade e baixa quantidade de médicos.